Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Minewatch, o site Minecraft que vigia os jogadores. Bom, é do canal do Daishinkawa, já tem um tempo que eu não vejo algum vídeo desse canal, mas eu ouvi que vocês pediram pra também reagir ao vídeo dele, ou algum vídeo dele no caso, nos últimos vídeos que eu assisti do Euip e também do JJ, né? E como não deixaram algum específico, eu não lembro se alguém me deixou esse nome aqui ou se apareceu pra mim, mas eu decidi pegar esse aqui porque se trata de Minecraft, e Minecraft meio que tem uma história aqui no canal, porque eu já joguei com vocês na Twitch, e é muito bom, eu comecei não gostando desse jogo na época que eu não jogava, depois que eu joguei pela primeira vez, né? Então eu acabei me apaixonando, no entanto que eu zerei com vocês em live. Mas agora essa parada aqui é meio suspeita, tá ligado? Esse título meio que me chamou a atenção, que é um site que vigia os jogadores, mas vigia como? Tá ligado? Vigia tipo botando algum vírus, olhando no caso que a pessoa está vendo nos sites, ou até pra tentar pegar senhas de conta bancária, ou algo do tipo, enfim, vamos descobrir vendo esse vídeo aqui do Daish, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, e se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Reiter, essa poderosa Black Shark está aqui, pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações, e aproveita pra nadar com o tubarão! Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o React, é claro, depois da vinheta, valeu! Opa pessoal, passando aqui no início mais uma vez, para falar do nosso querido e amado Toddynho, o meu gatinho que foi diagnosticado com PIF, uma doença rara e equivalente à doença de 2019, que todos vocês sabem qual é e que não pode falar, cê é louco! Pequeno update, o Toddynho tá melhorando, brincando e vivendo normalmente, mas infelizmente, a doença ainda tá no seu corpo. Estamos na fase final do tratamento, e falta pouco pra batermos por completo a meta da vaquinha. Bater isso daqui é praticamente vapo, é a garantia que temos que o tratamento vai ser completo. Se você puder ajudar com qualquer quantia que seja, e até mesmo compartilhar pra todo mundo, ajudaria imensamente na cura desse felino bonitão que tá passando por tanta coisa. Eu agradeço a todos que estão ajudando, que ajudaram e compartilharam. Você, espectador, e meus amigos de firma que trabalham aqui na internet, de verdade, muito obrigado. É sério, valeu demais, mano. Siga nossas redes sociais, pois lá tem novos updates do Toddynho, e também rifas pra conseguimos arrecadar mais uma graninha. E é isso, fiquem agora com o vídeo. Aí gente, quem quiser ajudar aí, tá aí, tá? Fica também de aviso aí, né? Quem quiser ajudar, é só entrar aí no vídeo, né? O link sempre eu deixo aqui na descrição dos vídeos que eu reajo. Se vocês se interessarem e quiserem doar qualquer quantia pra poder ajudar, ajudem aí pra salvar a vida do gatinho, tá bom? Vamos lá. Minecraft. Tantas histórias começaram e terminaram com esse jogo. Tantas teorias, tantos novos começos. Tudo, tudo. O bagulho é revolucionário e diferenciado. Oxe. Boa parte de vocês sabem que Minecraft e o terror andam de mãos dadas sempre. Inúmeros vídeos abordam esse tema, tanto quanto o vazio do Minecraft. Você vai encontrar vários. Porque essa é a verdade, eu posso confirmar sendo um player que jogou por boa parte da infância totalmente sozinho. Se você joga com amigos, se prepare para o melhor momento da sua vida. Agora, se você tá sozinho, se prepare para o trauma. Mas esse não é um vídeo sobre o vazio do Minecraft. Esse não é um vídeo sobre o Herobrine. Ainda não vamos ter esse vídeo. Esse aqui é um vídeo sobre uma ferramenta. Um mínimo interessante, mesmo sendo bem controversa. Pois, imagina comigo. Você conseguindo observar usuários anônimos e em tempo real. Olhar o mundo deles por uma câmera e sem ter consentimento. Encontrar um lugar na internet em que isso é possível. E acabar se envolvendo em algo mais profundo e difícil de entender. Mesmo tendo esse pequeno cagaço de um simples jogo de bloquinhos, eu noto que o que eu tinha medo mesmo era de ser observado. Eu acho que se algo, até mesmo o jogo da minha infância, entregasse esse sentimento de forma tão crua, eu não saberia o que fazer. Primeiramente, estamos lidando com o trabalho de um usuário anônimo que relatava suas descobertas upando vídeos no YouTube. Então, olhando por esse lado, a nossa história começa em 1º de julho de 2022. Encontrei um website. Mine... Essa primeira entrada já se inicia com o nosso colega escrevendo no bloco de notas. Não ter um microfone é uma situação foda, mas não esprova o ponto de que Minecraft não anda apenas de mãos dadas com terror. Ele tem um amante que se chama Notepad.exe. Não existe mistura mais clássica do que essa, só a logo do Bandicam. Eu encontrei esse website chamado MineWatch. Existem várias câmeras que eu posso observar e eu escolhi essa porque eu achei interessante. Depois a pessoa escreveu um pouco, ouvimos a porta abrindo e um jogador aparece na tela. Revelando que esse site bizarramente funcionava. Dava pra ver jogadores aleatórios em tempo real fazendo as suas atividades. Até no topo da página existe o ID do mundo onde a câmera tá setada e também tem um timer. Isso daqui parece ser uma ideia muito interessante, afinal de contas. Se as pessoas soubessem que estão sendo observadas. Cruzes? Eu, hein? O segundo vídeo desse pequeno diário se chama Another Look. Outro olhar ou, nesse contexto, outro visual. Isso porque a pessoa do bloco de notas diz que o site não tava desse jeito antes. Ele teria sido atualizado. Não existe mais apenas uma câmera aleatória e nenhum mundo aleatório pra vigiarmos. Agora temos mais de 4 mil câmeras funcionando em tempo real. Lando o guia do site, que inclusive é uma nova aba que foi inserida nessa atualização, temos mais detalhes sobre como usar o site. Clique no hiperlink câmeras, a aba que fica lá no topo da página. Você conseguirá ver uma lista de câmeras. E eu preciso tirar o chapéu pra esse site por ele me tratar que nem um maluco que não sabe mexer em nada. É do jeitinho que eu gosto. É fácil de usar as câmeras. Apenas clique em suas respectivas imagens. As câmeras também possuem IDs que podem ser úteis se você quiser voltar pra essa câmera depois. E se você não quiser escolher, apenas clique em câmera aleatória. Também é dito que, enquanto assistimos, podemos ter acesso às estatísticas da entre aspas live. E também temos acesso ao chat do jogo. Porém, apenas se o mundo estiver no modo multiplayer. A essa altura do campeonato, eu não preciso nem dizer que tá rolando uma sacanagem por aqui. Nem no Minecraft você pode ter um momento de sossego, pois agora pode ter um safado te observando. Isso seria muito cômico se não fosse bizarro. 4 mil players sendo observados em tempo real e com o seu chat sendo exposto. O senhor Bloco de Notas, que eu vou apelidar de BN por enquanto, diz que ele tinha perdido o link da câmera antiga. Então agora, ele iria ver uma nova. Acabamos parando em uma câmera qualquer com um jogador mexendo com redstone. O BN conclui que o player está fazendo uma montanha russa, só que as ações dele são esquisitas. É como se ele soubesse que tava sendo observado. Essa dúvida ecoa tanto na mente do nosso espectador, que faz ele ir direto para o Google pesquisar Mindwatch. Os jogadores sabem que estão sendo observados? Nesse mesmo dia, mais um vídeo foi upado no canal. Multiplayer Conversation. Se vocês queriam um exemplo de uma conversa sendo grampeada no modo multiplayer, aqui está. Dois jogadores estão em uma busca casual por ferro, mas a gameplay é interrompida quando um deles encontra a câmera escondida em seu mundo. Logo depois, o seu amigo também vem olhar pra câmera. E os dois ficam muito confusos sobre o que tava rolando ali. Porra, mano. Tem uma câmera no mundo deles. Obviamente, a câmera é destruída logo em seguida. Bem aqui, temos a resposta da pergunta que tínhamos acabado de fazer. Essas câmeras aparecem no mundo das pessoas sem que elas permitam. Mochete, bicho. Que doideira. Do nada. Aí você tá jogando multiplayer, tá falando de repente alguma besteira ou alguma coisa que entre amigos você geralmente fala. E aí de repente é interpretado como uma coisa que, pô, é zoada, sei lá. Aí o cara vai, descobre quem é você, joga no X e pronto. Quando você percebe, teu nome tá lá envolvido em mais uma polêmica. É... Enfim, né? Aí é zoado. Isso porque só tá observando o jogo. Ainda bem que é o jogo, né? Imagina se fosse a câmera da webcam. Uh. Nossa, como é bom saber que mesmo após descobrir um site como esse, nosso amigo vai desfrutar de uma gameplay bem calma de Minecraft. É o Games, né, família? Esquece, porra. O BN diz que agora era a hora de ver novas câmeras. E é isso que ele vai fazer. O maluco é um fofoqueiro safado. Só que ao entrar no Minewatch, uma surpresa. A sua casa tava sendo vigiada. Ei, de bom luck. Chamarei ele apenas de ball. Fique embasbacado com a situação. Ironicamente, o cara que mais gostava de vigiar os outros tava sofrendo do mesmo mal. Ele vai correndo até a sua casa, desesperado pra saber se realmente tinha uma câmera lá dentro. E ao entrar, ele se depara... Com nada? Ué. Não, não, peraí. Isso daqui não é possível. Claramente, era a casa desse maluco que tava sendo vigiada. Mano, é só ele ir no site e confirmar que... Tá de sacanagem. A câmera simplesmente some da existência. Era como se ela tivesse percebido que Ball a descobriu e... Sei lá, tivesse ativado um sistema de autodestruição. Ou pior, como se outro jogador tivesse atirado dali. Eeeeee... O próximo vídeo se chama Active Server Camera Hunt 1. O Ball fala... Abre aspas. Eles ainda não arrumaram as estatísticas. Se referindo à falta de cuidado que os donos do site tinham ao atualizar ele. Algumas câmeras ainda pareciam estar no mesmo lugar. Começamos a assistir outra câmera e vemos a conversa de duas pessoas. Mesmo que o site diga que o mundo não tá no multiplayer. O jogador Choubi Chouchi Legends... Pelo amor de Deus, que nome é esse? Escreve um código estranho no chat. Isso daqui era pra ser um acid, um link de arquivo? Sendo extremamente burro, eu não consigo identificar. Mas esse cara logo depois pergunta quantas views eles conseguiram. Então talvez isso daqui poderia ser um link. Será? Logo depois o Legends mete o logo. Olá? Se você estiver aqui... É claro. Provavelmente. Não está. O amigo dele pergunta onde, mas o Legends diz que... Não sabe. Seria um indício de que ele sabia que estava sendo observado. Porém resolveu fazer... Praticamente nada. Ball sai da câmera e decide passar um tempo sem voltar pro Mindwatch. Toda essa história o assustava, além de que ele também foi observado uma vez. Nada visita no site o levava mais fundo para um lugar desconhecido. Que estranho. A partir disso, quatro meses se passaram. E Ball não havia mais entrado no site. Só que agora... Tudo está novo. O Mindwatch havia passado por uma atualização. E Ball ficou curioso para saber como o site estava. Ah... O instinto de fazer merda. Irresistível como sempre. Nas atualizações do site, vemos coisas básicas. Melhoraram a qualidade da câmera. Adicionaram novas abas. Consertaram o delay do chat. E agora... Liberaram o site para o público. Como liberaram o site para o público? Sendo que Ball já acessava ele há vários meses. Esse cara, ou mina, não é um administrador ou então programador. Sei lá, ele ou ela. Era só um aleatório fofoqueiro que queria xeretar a vida alheia. O Ball clica em uma aba fixada chamada Como o Sistema de ID Funciona. E em resumo, os IDs de câmeras que não estão mais transmitindo são reciclados em outras câmeras que estão funcionando. Se a live deixar de existir, o chat dela também vai ir embora. O Mindwatch não salva nada. Do post chamado Como o Chat Funciona, é dito que existem dois formatos para assistir as câmeras. E quem muda isso são os ADMs do site. O formato Watcher te dá o nome Watcher e um número aleatório. Esse número, inclusive, representa quantas pessoas estão assistindo aquela câmera, incluindo você. Já o formato Caracter é completamente randômico. Se você não conseguir digitar na sala, é porque ela não permite, o sistema caiu, ou então você não tá no modo multiplayer. E até agora não explica como aqueles dois estavam conversando na sala. Será que eles eram administradores ou coisa do tipo? Enfim, não se sabe. Ball muda de câmera em câmera até encontrar a 965. Um player começa a dançar o som da Jukebox, e a sala de dança é muito bonita e aconchegante. Por conta disso, o Ball fica nessa câmera por um breve momento. Só que a música para. E mesmo nesse silêncio, o jogador continua a dançar. Então a tela trava. Você ainda tá aí? Outra aba nova do site ensina como colocar uma câmera no game. O Ball chama a atenção pra algo bem específico. O Snooper precisa estar ativo pra que a câmera possa funcionar. Snooper, pra quem não sabe, é o nome dado pra coleta de dados de telemetria. O recurso usado pra coletar dados de gameplay dos jogadores de Minecraft. Esses dados serviam pra Mojang, entre aspas, melhorar a experiência dos jogadores. Só que a União Europeia chegou e falou, Mojang é meu ovo. E o recurso foi removido por causa do regulamento geral de proteção de dados. Só que não adiantou de nada. A Mojang colocou esse sistema mais uma vez no game. Então o recurso ainda existe no Minecraft. União Europeia, meu... O canal ficou parado por mais um mês, até que Ball lança um vídeo chamado Conteúdo Sem Explicação. Mais uma vez, ele tá na mesma câmera daquele mano dançarino. Ele tá agindo de forma normal, mas do nada... Desaparece. A partir daqui, uma coisa estranha ocorre. A visão da câmera muda, e agora se movimenta como se fosse um player. O que é que é isso? O que é isso? Ué? Ele tá na visão do jogador? Caraca, mano. Que lugar sinistro. Ué, peraí. São pessoas presas ali? É isso que eu tô entendendo? Jogadores presos, no caso São celas, o que é isso? É que tá meio ruim a... Durante o vídeo é possível ver Players observando, entre aspas Cameraman, principalmente quando Ele entra nessa sala que é impossível De se sair, o bloco que compõe ela Aparenta ser Badrock, aquele canto Parecia ser uma prisão e quem Observava esse mundo tinha sido atraído Pra uma armadilha, antes da live Reparar, o câmera dá de cara com Um player misterioso que também tava Por ali, a câmera volta pro lugar que Estava, só que dessa vez piscando Com uma mensagem indescritível O post fixado da vez Diz que o Mindwatch tá passando por manutenção E que estão mudando os servidores Por conta disso, o site poderia apresentar Bugs ou então sair do ar Só que meu chapa, isso não justifica a câmera Sair andando por aí e ser presa Junto com um monte de esquisito Tem caroço nesse angu, Ball escreve um post Na comunidade dizendo que achou tudo Isso muito estranho, mas por enquanto O assunto acabou ficando por isso mesmo Ok Mano, um negócio suspeito hein bicho Mas quatro meses se passaram E em março de 2023 Ball fez mais um upload Só que antes de irmos pra esse vídeo Vamos sair um pouco do YouTube Isso porque Mindwatch agora era alvo De discussões em fóruns do Reddit Um usuário chamado Equipmental Postou um print do site que mostrava o login No modo administrador E ainda afirma que seu amigo conseguiu ter acesso E logar nesse modo Entretanto, ao entrarem no site Os dois se depararam com esse som Vocês podem entender como código Ou então como som zoado Que parece ter vindo de algum vídeo De cheat post por aí Que inclusive Eu poderia até usar nos meus vídeos A verdade É que isso são apenas barulhos desordenados Que não fazem sentido pra nossa história Ainda Dá pra ouvir em alguns momentos Como se tivesse uma pessoa falando de fundo Mas é impossível de entender Equipmental também consegue encontrar mais coisas Forçando as entranhas do site Algo chamado Mindwatch Dimensions Onde existia o Mindhell Que era uma dimensão onde tudo era vermelho E as letras do Mindwatch ficavam em uma fonte Muito rock'n'roll E é, minha banda favorita é o Weezer A Admin Que era o painel dos ADMs E o CDN E Empty Que estavam relacionadas a parte de dados do site Segurança E também a programação Enfim Essa não é a última vez que eu vou falar desse brother por aqui O próximo vídeo se chama Conversation O Ball está mais uma vez espiando jogadores Com esse cronômetro na tela Ele deve ter ficado assustado com o incidente da prisão Então a partir disso Começou a tentar gravar situações bizarras Um dos players Diz que viu alguém em seu mundo Mas que aquilo era só coisa da sua cabeça Poderia ser uma alucinação O vídeo dá uma cortada E avança mais de 50 minutos Mas parece que nada aconteceu nesse período O Ball abre o bloco de notas E revela que esses dois Eram admins do Mindwatch Só que ele achava que aquilo era falso E que ele não acreditava mais em nada Mesmo que eu ache o caráter do Ball Muito duvidoso Por ele ficar vigiando os outros Eu ainda sinto um pouco de pena Por ver ele ficando mais paranoico E perturbado com toda essa situação Enfim O Ball disse que quer testar uma coisa E sendo assim Ele abre a página de admins do site O nosso colega conta Que ele encontrou esse login Com base em um vazamento Muito provavelmente Aquele que o Equipmental fez no Reddit E essa é a primeira vez Que esses dois formaram um vínculo Indireto na história Tentando fazer login A gente escuta esse áudio Mais uma vez Não, não Já chega Já tá bom Já tá bom Parou, parou Dessa vez o áudio parece estar Mais fácil de ouvir Na verdade não Fácil não seria a palavra correta O que eu quero dizer É que agora dá pra perceber Que é uma pessoa falando Só que mesmo que dê pra escutar Alguma coisa Não dá pra identificar A língua desse mano Dois dias após conversation Ball lança um vídeo chamado Acordei por causa disso Pra entender o contexto É necessário ler a descrição do vídeo Eu nunca mais vou ficar FK nesse site novamente Eu juro Toda vez que eu vou fazer outra coisa E deixo isso daqui ligado Por algum tempo Muitas coisas estranhas Começam a acontecer Dessa vez Eu tava dormindo E esqueci totalmente Que eu tava mexendo aqui Essa coisa literalmente Me deu um jumpscare Parecia que meu coração Tava fora do meu corpo Mano Eu esqueci de desligar Os autos falantes Foda-se Foda-se esse site Quem quer que esteja fazendo isso Dane-se Eu tô cansado dessa merda Seja lá o que for Essa corporação Ou empresa Ou então um indivíduo Eu não me importo mais Após esse incidente Eu acho que eu deveria Deixar meus amigos Investigarem tudo isso Sozinhos Oxe Nossa mano Coitado Mas tudo bem O susto do H-Ball É muito compreensível O maluco tava tranquilo Na caminha dele E do nada Essa desgraça Que começa a tocar No chat da live Começam a aparecer Várias mensagens Muito rápido Mesmo que nada Estivesse sendo transmitido Eu sei que você Tá assistindo isso Eu não me refiro A você H-Ball Eu me refiro A sua audiência Eu sei que você Tá ignorando a minha presença Eu sei que você Tá vivo E tá bem E eu sei que você Vai assistir isso O público deve ir Ao MCO Board Seu público Sabe muito bem O que é isso Já você H-Ball Pode voltar a dormir Após esse incidente Algumas portas se abrem Mesmo que outras Se fechem completamente Ainda tem muitas dúvidas Eu não vou nem mentir Esse observador O Watcher Sabe das investigações Do H-Ball E dê um pequeno oi Pra ele durante a noite Um susto Nossa E o último prego No caixão desse cara O Ball já tava Com o psicológico Muito ferrado Com toda essa história O Watcher Manda essa mensagem Para nós A audiência do H-Ball E nos fala Pra irmos pra essa Tal MCO Board MCO se refere A um servidor Chamado Minecraft Online E esse código Que ele enviou no chat Seria uma coordenada Dentro desse server Mesmo com a descoberta Dessa coordenada Eu que não vou me arriscar Pra ir lá buscar Eu não tenho nem Minecraft E você já pode parar De rir de mim Eu não tenho Minecraft Me perdoe Mas enfim Se você tiver curiosidade Pra ir até esse lugar Sinta-se à vontade Tá aqui Se isso daqui Realmente existir Anyway Um mês se passa E Ball volta com um aviso Ele diz que todo esse lance De investigar o Mindwatch Tá mexendo muito com ele E pra salvar E pra salvar a própria sanidade Ele tá saindo Das investigações Do site Deixando tudo Na mão De seus amigos Como ele já tinha falado Antes Ele aparenta Tá bem triste Com essa decisão Mas era o melhor Pra ele E também não dá nem Pra criticar O cara já Sofreu muito Com um bagulho É difícil da vida Isso daqui É um jogo de bloco Caralho Enfim O 8-Ball Tava oficialmente Fora do QS Peraí Eu digo Digo Das investigações No mesmo dia O Equipmental Fez um post Comentando sobre A saída do 8-Ball E que não iríamos Ouvir falar dele Por um bom tempo Só que esse post Não termina por aí O que interessa Vem agora Jazz e eu Estávamos olhando Para uma câmera Quando de repente Uma mensagem estranha Aparece Era alguém chamado W Acho que foi a mesma pessoa Que acordou o 8-Ball As mensagens do W Que todos sabemos Que deve ser Aquele imbecil Chamado Watcher Na verdade Se tratam de dois códigos Um deles É uma frase escrita Ao contrário Que diz Eu não posso ser pego Use o Pastebin E a outra É o link Para o próprio Pastebin Acessando esse link Tem um texto Muito grande Papo reto Eu não vou ler ele inteiro Pois eu tenho piedade Por quem está assistindo Eu vou dar uma resumida No que ele diz Porém eu vou deixar ele passando Aí na tela Para quem quiser ler inteiro Basicamente é revelado Que o W Era um membro do time Do My Watch Mas que estava afastado Por questões internas Ele estava sendo usado Para muitas coisas E basicamente Era tratado como um cachorro Pelos superiores Ele era um capacho Por ser gerente De conteúdo do site Ele acabou vazando Informações do My Watch Meses antes Do site realmente Ser lançado Era por isso que Ball Teve acesso ao site Há muito tempo Aquilo não era previsto Para acontecer Tudo que o W Está fazendo É uma grande vingança Por terem maltratado ele Mesmo aparentando Querer sair da cena Mais um vídeo Foi postado No canal do H-Ball 303 dias atrás Por coincidência Esse foi o número de dias Desde o upload Do vídeo My House Até o upload Desse vídeo O vídeo é curto Monótono E fica apenas mostrando Capturas de tela Fica mostrando Um jogador Sendo esse O próprio H-Ball Olhando por essa perspectiva Ball parece estar sendo Vigiado por uma câmera Mas Não somente Por aquela câmera Que ficava em sua casa O seu mundo Havia sido invadido E ele passou minutos Ou até mesmo Horas Com alguém o stalkeando Isso parecia Muito uma ameaça Porque o Ball Voltaria logo Com esse vídeo E desse jeito Ainda por cima Não parecia Que era ele Que tinha upado isso Um dia após O retorno do canal Outro vídeo é lançado Mais fotos Nos são apresentadas E parece que são Capturas de idês Que já tínhamos Visto antes Como por exemplo Aquele primeiro mundo Que tinha vários baús Aquele mundo Da montanha russa E o mundo da prisão Durante todo o vídeo Uma mensagem é formada Em pequenos momentos Pequenos frames Nós Seguimos As câmeras investigadas Eles sabem Que estamos indo longe demais E estão entrando Nos mundos Que estávamos observando Enquanto isso O Equipe Metal Fazia mais um post No Reddit Dizendo que um novo CDN Havia sido confirmado No caso Seria uma nova parte Do site O Equipe Metal O Equipe Metal Testou esse CD E encontrou o site Antigo do Mindwatch Afirmando que o link Era verdadeiro Deiro 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 mais se comprometer com todo esse lance, mas ainda tinha novas coisas pra mostrar. Ele clica em uma câmera de ID 2036, que inclusive parece ser o mundo onde tava aquela prisão. Um mano chamado Jack pede para que o Ball não faça aquilo, e o Ball diz que tudo aquilo deveria ser feito. Ball se desculpa, escreve um ID no chat, e o Minecraft começa a rodar a partir do Minewatch. Agora no mundo da prisão, Ball começa a explorar todo o local e resolver alguns puzzles. Tudo aquilo parecia ser um jogo, e até poderia ser, pois ao resolver o primeiro quebra-cabeça, a mensagem 8 Ball Luck escapou aparece no chat. Ele também chega a encontrar um hall do Minewatch com informações que não sabíamos até o momento, como por exemplo, a de que o Minewatch na verdade existiu no passado. Tudo isso que a gente tá vendo hoje em dia, não passa de um remake. Ball vai embora do lugar, mesmo que ainda existisse uma porta bloqueada que com certeza escondia mais respostas. Alguns dias se passam e Ball está jogando normalmente, porém ao descer as escadas para sua base de mineração, ele encontra aquela figura que vimos anteriormente, o cara que tem uma skin de câmera ambulante. Uma perseguição se inicia, mas Ball não tem sucesso em sua caça. Os dois indivíduos começam a discutir mais uma vez, e agora o cameraman é o A1. Todas essas pessoas que possuem a letra A no nome, acompanhado de uma numeração, são stalkers do Minewatch, provavelmente os que instalam as câmeras falsas. E eu vejo esse lance de instalar uma câmera falsa como uma forma deles melhorarem o seu stalking. Quando o jogador destrói a câmera, dá aquele falso sentimento de segurança, de que não existe mais nenhuma câmera no mundo, sendo que ainda tem um cara te observando. O Ball, agora sem medo, queria vingança por terem mexido com ele. Vocês podem até pensar que o cara ficou muito mexido só por causa de um sustinho que ele tomou de madrugada. Até eu achei que ele tava indo longe demais tentando atrapalhar os planos dos donos do Minewatch. Só que depois eu parei pra pensar e lembrei que o Ball teve as suas contas hackeadas, informações valiosas que realmente poderiam estragar a vida dele se fossem vazadas. Então o que ele pudesse fazer pra atrapalhar, ele faria. Na descrição do vídeo existe uma conversa entre Ball e outra pessoa. E essa conversa dá a entender que esses áudios bizarros que a gente escuta quando a gente tenta entrar no modo administrador, na verdade são gravações de voz cheias de efeitos. Elas são entregues para os administradores do Minewatch, com as coordenadas e o login pra entrar no mundo da prisão. Era difícil entender o que era a mensagem, pois ela tava em russo, o país de origem dos administradores do site. E mesmo estando em russo, os caras ainda dificultaram pra gente não entender nada do que eles estavam falando. E com razão, esse mundo pode estar cheio de respostas. Ai, ai. Nossa, que bizarro. Após isso, damos início às explorações de Ball dentro dessa prisão, onde os ADMs do Minewatch ficam. Ao todo são quatro vídeos lançados. Exploration, Portal, Electory e Final Check. Eu vou dar um resumo de cada um deles, pois se eu ficar catando detalhe por detalhe, vai ser muito extenso e chatão de acompanhar. Então vamos lá pro resuminho. Exploração. É basicamente o Ball, pasmem, explorando a parte externa desse mapa. Não tem tanto mistério, apenas algumas partes bem obscuras e placas que dão instruções pra ele. Em um momento, o Ball para de andar em círculos e descobre que um dos quadros é na verdade uma parede falsa e que dá acesso a mais partes do lugar. Chega uma hora em que ele descobre que lá dentro existe uma máquina pra colocar câmeras no mundo dos outros. É só colocar o ID desejado e clicar no botão. Os caras chegaram ao ponto de conseguir fazer isso tudo dentro do próprio Minecraft. Por que esses mano não tão clonando cartão? Portal. Ball descobre que uma das partes do mapa na verdade era outra parede secreta. Ou melhor dizendo, era um portal que levava pra mais uma área daquele Gulag. O lugar parecia um laboratório e era bem mais organizadinho, com quadros e uns frufrus a mais. Pra avançar lá dentro, era necessário colocar uma data, e o Ball coloca 22 do 7 de 2001. Talvez o seu aniversário, ou coisa do tipo. Ninguém sabe. Dentro das salas, existiam placas que funcionavam como um histórico de ações dos administradores. O Ball entra em mais uma sala, e todas as placas dizem NULL. Com exceção de um aqui diz, por favor, não entre. E ao adentrar a sala, o Ball se depara com cabeça de câmera. Ele pergunta, por que você está aqui? E o Ball foge após tudo isso. Aqui iniciamos com o Ball no mesmo lugar, mais uma vez. Nesse vídeo, o Ball usa o sistema de adicionar câmeras aos mundos pela primeira vez, e ele usa o ID que está aparecendo aí na tela. Só que ao fazer isso, outro cabeça de câmera aparece e o confronta, dizendo que ele não era real. E se prepara, família, que esse mano não bate muito bem da cabeça. Ô, caraca! O cameraman manda o Ball direto pra outro lugar, e a partir disso se inicia uma longa palestrinha desse mano chamado A67. Eu digo de antemão que deve ser o cameraman mais chato de todos. Ele fica falando com o Ball como se ele fosse o cara, dizendo que ele nunca tinha visto alguém ficar tão chocado. Ele também diz que o Ball nunca vai encontrar a real estação, se referindo à prisão, à gulag. E esse foi o momento que eu tive a certeza de que esse A67 é muito lesado. O maluco é idiota mesmo. Nem se passava pela cabeça do Ball e também da nossa que aquilo era uma estação falsa. Mesmo que o lugar fosse muito vazio, dava a entender que o mindwatch funcionava todo ali dentro, ou então boa parte dele. Só que agora, nós sabemos que aquilo não é o lugar verdadeiro. Valeu aí, bundão. O Ball começa a ignorar o cara como se ele não fosse nada. Eu acho que ele aprendeu isso com outra pessoa. Menos na parte em que o cameraman diz que o Ball vai ser hackeado mais uma vez. Nesse momento, meu amigo, ninguém mantém a postura. Depois de mandar mais uns papos de que os responsáveis do mindwatch não eram humanos, selo mentirada da peste de qualidade, o A67 se abre para o nosso protagonista, dizendo que eles se perguntam por que das estações serem tão bizarras. Que agora está tudo bem porque não logam mais no seu chat e que disseram que aquilo tudo tinha acabado. Eu tive que fazer tudo o que eles queriam. Agora esqueça tudo isso que aconteceu. Eu odeio o meu trabalho. Nesse momento, o A1 aparece na conversa e interrompe os dois, fechando o jogo do Ball. E enfim, conclusões finais sobre esse episódio. Mesmo sendo chato que só o caralho, o A67 parecia ser mais uma vítima do que qualquer outra coisa. Provavelmente, ele também teve a sua vida arruinada pelas pessoas que estão por trás do site. E agora ele trabalhava pra eles só pra não ser mais atormentado. Ele dizia que as estações, essas prisões eram muito assustadoras. Mas nem Ball consegue entender o motivo disso. Do porquê delas causarem tanto medo. Estamos nos encaminhando pra nossa checagem final. Final Check. Como o nome do vídeo já diz, Final Check é a última ida de Ball até os confins da estação do Mindwatch. Tentando fazer mais descobertas e ir nos níveis mais baixos do local. A estação barra prisão barra forte ultra secreto deveria receber o nome de Labirinto Desgraçado dos Infernos. Porque esse lugar é muito embaçado de caminhar e a visibilidade aqui é muito baixa. Eu não vou apresentar todo o caminho que o Ball fez dentro da estação porque 14 minutos em silêncio andando dentro do Minecraft. A parte importante é que chega um momento em que Ball encontra mais uma passagem secreta dentro de um quadro. Uma das placas dizia E a placa em questão era Lembrando, tem uma prisão nos andares superiores da estação. E esse é o confinamento que espera Ball. Pra esse cara ser preso, é só um pulo. Anda pra cá, anda pra lá. O Ball volta mais uma vez pra aquela máquina que mandava câmeras para os mundos. Só que agora tem uma surpresa bem ruim. Os malucos botaram senha no Wi-Fi. E precisa de senha pra fazer a máquina funcionar. E adivinha? O Ball não tem a senha. Só que logo a situação muda porque nessa mesma sala existia outro caminho secreto. Dentro desse labirinto existiam placas com nomes e datas. No final de uma delas até existe a mensagem Hoje você finalmente vai aprender uma lição. E essa mensagem final seria um lembrete bem carinhoso pro 8-Ball. Já que a rapaziada do Mindwatch tá parecendo a polícia federal atrás de a DM do Discord. Outras placas do labirinto diziam Aqueles que completaram o labirinto foram pegos. Você vai ser um deles? Quem vai vencer? Você ou a sua curiosidade? Só que não podemos parar agora. Estamos perto de descobrir a verdade sobre esse lugar. O Ball sobe as escadas. E no seu topo encontra uma sala repleta de câmeras o observando. A tela fica preta. E quando voltamos, O Ball finalmente é preso no Gulag. Esse é o motivo dessa ser a última checagem. O Ball agora não tinha mais liberdade. E não podia mais explorar a estação. Mano... O vídeo termina com a gravação em baixíssima qualidade de outra exploração do lugar. Indo de novo para o labirinto. Infelizmente, não se sabe se quem foi pra esse lugar era o Ball ou outro jogador. Provavelmente é outro jogador. Meus abençoados, Eu poderia passar mais tempo falando sobre essa história, Mas... Eu vou mandar a real. A gente já analisou o grosso por aqui. Boa parte do que precisamos saber está nos vídeos do canal Mindwatch Records, Que mostram a perspectiva do Ball. Claro, também temos a perspectiva de outras pessoas, Como o Equipmental, Que relata suas investigações lá no Reddit. Eu parei de falar dele em certo momento do vídeo, Porque não era mais necessário. Porém, para os que querem saber, Ele encontrou mais pessoas que avistaram os câmeras-mans em seus mundos, E tá tentando solucionar o mistério medonho que... Eu não entendi, foi nada do que ele tava fazendo. Eu achava que essa história ia ser curta, Mas no fim, Era um imenso rabbit hole. Ou melhor dizendo, Um ARG. Mindwatch mexe muito com essa paranoia de ser observado, Principalmente no Minecraft, Um jogo que no single player, É uma das experiências mais solitárias possíveis. Se sentir observado é quase inevitável, Mas agora imagina ter uma câmera mostrando imagens suas em um site. Ou então pior, Ver outro jogador desconhecido dentro do seu mundo. Isso daqui é uma história totalmente diferente. Comentem aí embaixo o que vocês fariam se encontrassem em um site como esse, Ou pior, Estivessem sendo vigiados enquanto jogavam algum game. Compartilhem o vídeo, Pois isso ajuda muito o engajamento do canal. E... É isso. O meu nome é Dashikawa, Vejo vocês no Mindwatch. Valeu. Tamo junto aí, Dashikawa. As obras... As artes ali do escrito também, maneiro. Maneiro, maneiro. Caraca, mandaram até um gif, mano. Maneiro. Ó. Aboa? Eish. Ball was a guy, or girl, who discovered Minuach before it actually was released. This happened because one of the team members had leaked information ahead of time because he was treated like trash by the owners of the site and he wanted to get revenge. The owners of the site are probably crazy Russian people who have a lot of knowledge in crazy hacks and... Be careful where you click when you download shit. These guys stored Minuach information inside a station that was accessed by the website itself, the Ghilador prison world, but what they really want to do with this website or tool is a mystery, for now it seems like they just want to snoop on others and get information. Ball discovered this world and went after discovering the truth about the place together with a group of friends, but now he has been captured and no longer has access to the station, for now. All this because he was hacked and no longer wanted to go after answers, but rather revenge for having... I don't know, don't ask me why, we just know that this guy is angry with Minuach and wants justice for this invasion of privacy, since he was the one who snooped on the site the most. In short, hypocrisy. But now he's here with us, alone, just waiting for an opening to escape. And I know you were there. Follow Yellow Triangle. Hey, rapaz. Eh, shh. Talvez. Tá doido. E se você é daquele tipo de pessoa que curte muito o mangá ou então assistir anime e gostaria muito de estar desenhando aquele personagem favorito que você tem desde a infância, mas você, assim como muitas pessoas, não tem o dom de desenhar, então seus problemas acabaram porque eu estarei mostrando aqui pra vocês o curso da Heloisa Gabriela. Ela é professora de desenho e estará mostrando pra vocês técnicas pra vocês conseguirem refinar a sua, como é que eu posso dizer, forma de desenhar com quatro módulos específicos. E esse curso não é só pra aqueles que já tem uma noção, mas é pra você que só sabe fazer aquele desenho de palitinho, né, com uma bolinha e uns palitinhos e é isso. Ah, vai tomando... Olha a língua. Na minha opinião, esse curso, ele tá muito barato. Na época que eu queria aprender a desenhar num curso, eu tava pra pagar quase 500 reais, tá ligado? Era um absurdo na época, isso há uns um trilhão de anos atrás. Caracas. Mas hoje, como é tudo online, então o curso, ele tá bem barato e eu acho que vai valer a pena pra você que tem esse desejo de aprender a desenhar e ter aí uma habilidade nova. Então não perca tempo, clique no link abaixo aqui na descrição do vídeo e venha aprender a desenhar, beleza? Bom, tá aí, gente, esse daí foi o vídeo do Daishinkawa. Eu achei muito interessante essa premissa e, cara, muito assustadora ao mesmo tempo porque, né, é uma parada muito bizarra, tá ligado? Imagina você num mundo que, de fato, já é vazio por si só, já te causa aquela estranheza. Eu já falei pra vocês algumas outras vezes que, tipo, os de jogos como Minecraft, por exemplo, e também aquele outro Shadow of the Colossus, entre outros games que você tem um mundo aberto vasto para um caramba, que é o caso do Minecraft, meio que você já sente aquela estranheza. Eu até tinha aqui instalado no meu computador, só que eu tirei esses dias, eu tentei até voltar lá no meu mundo que eu tinha criado. Eu cheguei a jogar com o João, se eu não me engano com o André, eu não lembro agora. Eles até criaram uma paradinha lá, mas enfim. Eu tentei voltar esses dias, mas aí eu já não consegui acessar mais. E das vezes que eu consegui jogar sozinho, eu sempre ficava com essa sensação de estar sendo vigiado, tá ligado? Mas eu nunca vi algo do tipo. Eu nunca vi uma câmera com perna ou algo do tipo, sei lá, ou alguma câmera, tipo aquelas que estavam lá nas casas, que dava para quebrar e tal. Enfim, eu particularmente nunca vi, mas mesmo assim eu ficava com a sensação de estar sendo vigiado, mesmo estando jogando sozinho. É bizarro porque você entra no jogo muitas das vezes para relaxar, para jogar um pouquinho e tal, para poder explorar, o inexplorável, porque, mano, é muita coisa para explorar em um mundo de Minecraft, o que é gigantesco. E aí, do nada, eu me deparo com esse vídeo, com esse título, pessoas sendo vigiadas, jogadores, né, melhor dizendo, sendo vigiado, e, pô, mano, eu quis ver e agora me deixou meio que com esse, como é que eu posso falar, com esse cagaço, né, de jogar o Minecraft sozinho, tá ligado? De de repente aparecer uma parada dessa. Eu acho que aparecer, mano, sinceramente eu desinstalo o jogo na hora, nem vou correr atrás de nada. O maluco aí foi correr atrás de informação, por causa de vingança, foi vigiado e tal, e acabou tendo tudo vazado, e ficou preso lá, não pode mais jogar naquela parte lá da prisão, enfim. É tenso, mano, é tenso. Mesmo que sendo tudo dentro do jogo, mas querendo ou não, os caras conseguiram um jeito de pegar os dados do cara, vou deixar o link desse vídeo do Daishinkawa na descrição do vídeo, tá bom? Se vocês quiserem mais algum vídeo do Daish aqui, deixem nos comentários pra poder vermos juntos, e também de outros canais. Eu curto muito esse estilo meio de terror, meio de suspense até, eu acho bem interessante, se vocês quiserem que eu traga mais vídeos assim, deixem também nos comentários, tá bom? Vou ficando por aqui, eu sou eu, ganhei mais vídeos, até a próxima. E valeu!